Olá, eu sou Mariana Carvalho, professora e coordenadora da pós-graduação em ecocardiografia pediátrica aqui da Escola ECOB. Eu queria convidar vocês, principalmente aqueles que já fazem eco, a conhecer o nosso módulo 3, que é o módulo em que nós abordaremos cardiopatias do coração direito. Nesse módulo, além dos aspectos fisiopatológicos que a gente precisa sempre saber o que a gente quer encontrar para que a gente possa procurar de forma adequada, além dessa base das doenças, eu vou abordar as doenças que fazem parte desse lado do coração. Então, nós falaremos das estenoses valvares, subvalvares e supravalvares em relação à válvula pulmonar. Nós abordaremos doenças da válvula tricúspide, como a atresia tricúspide, a anomalia de Hebsen e a válvula tricúspide displásica. Dessa forma, a gente tem, basicamente, as cardiopatias congênitas mais comumente encontradas no coração direito. E o nosso objetivo com esse curso é que, principalmente para você que já faz eco, tenha noções de como dar o diagnóstico, porque a gente sabe que o ecocardiograma, ele é, sem sombra de dúvidas, um exame simples, feito à beira do leito, em dolor, não invasivo, e que ele traz informações não só para diagnóstico, mas para manejo clínico e indicação da abordagem mais adequada num tempo mais correto. Vem conhecer o nosso módulo, ele está bem legal. Vem conhecer o nosso módulo, 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 o nosso módulo. Legenda Adriana Zanotto